Vai! Chama! 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 Quando contigo eu estava, a caminho da igreja começou a chover, a chuva caía cruelmente, a igreja distante, pobre de mim. No salão procurastes abrir, e foi ali mesmo que eu te perdi, hoje quando cai a chuva, choro lembrando o passado. Amor, recordo as horas felizes, que passei ao seu lado, sabes porquê? Hoje eu tenho de tudo, só me falta seu amor. Aquela chuva de maio foi causadora da minha dor. Aquela chuva de maio foi causadora da minha dor. Música Música A CIDADE NO BRASIL